Douglas de 22 anos, vulgo macaco, considerado pela polícia um dos maiores assaltantes de veículos de Porto Velho. Com suspeito, os militares encontraram essas duas motocicletas. A minha guarnição hoje composta por mim, o PM Azeveiro e o PM Nogueira, em patrulhamento de rotina, conseguimos prender um dos maiores assaltantes de moto da zona sul e leste e norte da capital. O Michel Douglas, conhecido mais como macaco da zona sul. A gente patrulhamento ali pela zona leste e ao passar pela Mamoré, próximo do mercado, um dos mercados ali na rua Pimenteira, a gente já visualizou o conduzido na atitude de suspeito, juntamente com uma mulher e uma criança. E quando ele viu a guarnição se aproximar, ele pensou, acho que empreendeu fuga, porém não teve sucesso, porque a gente já se cercou de imediato. Eu já conheci ele de foto e já estávamos atrás dele e na abordagem ele confessou de imediato que realmente ele era o macaco da zona sul e que a moto que ele estava ali era roubada e tinha mais outra moto na casa dele na zona sul. Fomos até a residência dele na zona sul e realmente foi constatada outra moto roubada lá. E contra ele também pesa um mandato que ele é ausente do sistema prisional. O jovem foi levado para a central de flagrantes, as duas motos restituídas para as vítimas que reconheceram o suspeito como autor dos roubos. As imagens são de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retox. As imagens são de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia.